A partir do golpe militar de 64, o país mergulhou numa ditadura que durou 21 anos. E a PUC-Rio teve papel crucial para a defesa do movimento estudantil que se rebelou contra o regime. Para contar um pouco dessa história, o Diretório Central dos Estudantes organizou um debate. Ao longo de alguns anos, a universidade foi o lugar da discussão de todos os problemas do país e o lugar onde nós podíamos trazer para cá, porque era o único lugar a PUC, era a única universidade que tinha seus diretórios de algum modo preservados, trazer para cá todo o movimento estudantil do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro em particular. Então nós abrigávamos reunião de outras entidades que foram reconstruídas nesse momento. E foi um momento de muita... eu sou muito grato a isso, ter vivido isso tudo. Algumas dificuldades, mas certamente um momento de liberdade. Era necessário lutar contra aquela ditadura. Em 1968, os ideais de esquerda dominavam a Vila dos Diretórios da PUC, que por isso ficou conhecida como a Vila Vermelha. Essa fotografia, por exemplo, mostra estudantes, professores e funcionários na passeata dos 100 mil contra a ditadura militar, em junho daquele ano. Seis meses depois, entrou em vigor o Ato Institucional nº 5. Com o AI-5, o país passou a viver o período mais brutal do regime. Todos os direitos civis dos cidadãos ficaram suspensos e manifestações foram terminantemente proibidas. O AI-5 é a manifestação mais clara do poder ditatorial e discricionário daquela ditadura. Se em 1964 ainda havia uma certa dúvida de alguns setores da sociedade sobre a natureza da ditadura, porque se imaginou que a ditadura, que os militares tomariam o poder para dar uma rearrumada, digamos, no país, para tirar aqueles comunistas e populistas do caminho, mas imediatamente retornar a uma legalidade democrática no ano seguinte, ou no 65, 66, 68, é a manifestação mais clara de que isso não ia acontecer. O AI-5 é uma declaração do mais absoluto arbítrio que uma ditadura pode ter sobre a vida das pessoas e sobre a vida do país. Enquanto isso, a Vila dos Diretórios e os pilotis da PUC-Rio continuavam servindo como lugar de discussão política e assembleias estudantis. Duas fotos foram tiradas naquela época e ilustram o engajamento político de alunos em meio àqueles tempos turbulentos. Esta imagem mostra as eleições para os diretórios acadêmicos no ano de 1966, no edifício Cardeal Leme. O AI-5 foi uma barra muito pesada para todo mundo, mas o movimento estudantil continua atuante aqui e a PUC foi a única universidade que não demitiu nenhum professor. A PUC foi uma universidade sempre muito combativa, aqui nasceram muitos movimentos. Para o diretor do Departamento de História da Universidade, relembrar aquele período é um grande aprendizado. É muito difícil, para quem não experimentou determinadas coisas, saber o que essas coisas são. Me parece que em alguns casos isso é, inclusive, impossível, você saber o que é a tortura sem ter sido torturado, por exemplo. Você ter um filho sequestrado sem saber o que é isso, ou um pai morto desaparecido de uma hora para a outra. Tenho a impressão que um certo risco, que eu vejo também neste exato momento, com grupos, embora minoritários, pedindo o retorno da ditadura, e alguns outros, de outra maneira, querendo eliminar o progresso social que houve, por exemplo, no país, se funda na necessidade do ocultamento desses momentos muito graves que foram vividos pelo país a partir de 1964, especialmente depois de 1968. E poder lembrar disso é um pouco trazer à baila, trazer à tona, pelo menos, o alerta de que as coisas podem ficar muito piores do que elas estão, porque elas já foram muito piores do que estão. Legenda Adriana Zanotto